Cara, isso aqui é de outro planeta Aqui é a força da madeira Nós estamos no parque de exposição de Medicilândia Olha o que foi feito aqui com a madeira, gente Olha isso aqui, ó Que loucura, cara Olha isso aqui Que madeira é isso, ó Esse aqui é piqui E esse é anjilinho vermelho Isso é da época, para aí na frente Para ali, abre os braços aí, ó Olha aí, ó Pra você ter uma ideia Foi feito todo em madeira aqui, ó Maitora Isso é madeira de piqui, que já é morta, viu? Sim, sim Tudo oca Sem discernir, olha só E aí eles recolheram E trouxeram aqui para fazer o parque de exposições Aqui De Aqui é, como é que é o nome? O nome do parque de exposições? O Baldino Krug Ah, o Baldino Krug Olha isso, gente Olha só que riqueza E vê tudo a cidade Essa é a cidade de Medicilândia Capital brasileira do cacau Não, não, verdade Isso aqui tinha que ter mostrado Tinha que ter vindo filmar Para as pessoas verem A força da madeira do Parazão aqui Deixa eu subir aí, ó Olha aí, ó Não, isso é ouro Esse parque de exposições aqui Foi uma construção do O cara que está aqui na tua frente É E Deus te abençoe, cara Ele foi para o sul já Trabalhou anos Que nem ele disse Eu fui atrás de De prosperidade De coisa lá Para o sul lá E quando eu vi A fartura estava aqui E hoje Essa região é a maior produtora de cacau Do mundo, né? Medicilândia hoje Tem automaticamente obras, né? Que é a área que ele aqui atua Minha área Obras Obras? É, ele trabalha com obras, né? Ele é construtor Ah, construtor, cara E aí acaba que gera a renda do cacauero Do cacauero que eu estou Mas tu viu as mansões lá Que estão construindo ali? Só que eu gosto mais de obra rústica De madeira, ó Olha isso aqui, gente E com chapado tu fez A estrutura de madeira Botou chapado em cima É, mas tu viu as estruturas Que tem lá embaixo Aham Olha aí, meu povo Abençoado Não trincou, né? Olha aí Não trincou nada, meu Não, aqui tem seis Tem mais, né? Seis anos Tem mais do que aí Olha aí, cara Para quem gosta Aqui faz o que? O baile, uma coisa? Aqui é camarote Palco de show, camarote Ali é as tendas Ali é a arena de montaria Ah, aqui tem muita vaquejada, né? E ali é a arena de laço Vaquejada Ah, ali tem laço comprido também Olha aí, ó Meu povo, lá É a arena de laço E aqui é a arena de montaria Aqui E aqui é o camarote Aô, riqueza Tamo no camarote, bichão Ô, Cascadebala Tamo no camarote, homem Aí, eu vi uma escada Hoje, assistindo um vídeo seu Eu vi uma escada Aqui no Paraná Que foi feita Entalhado num pau Eu lembrei da nossa aqui Hoje nós temos a nossa Também aqui Que é uma ave Oca por natureza Pode filmar Ela é oca? É Oca por natureza É vento rodo que chama, né? De forma De forma Aqui, ó Aqui é o formato da ave Sim, eu vou mostrá-la por trás Por baixo, acho que dá pra ver Olha aí, ó Gente, isso aqui é Ó, tu não imagina Que em cima tem uma chapada Ele fez essa estrutura Isso aqui Olha aí, ó A força de madeira Oi Agora eu vou mostrar Olha, vai aí na frente da mesa Abraça a mesa Aí, ó Pra vocês terem uma ideia Ele é um homem grande Olha isso, gente Que loucura Esse foi o teu projeto Aí, a escada Do ex-prefeito Sim, sim, sim Olha só Não, gente Que coisa mais querida Olha o que ele falou da árvore Ela é oca E ele desenhou Os degraus E não podia erar, né? Não, podia erar Como é que vai costurar? Não faz o céu Aí, aí, ó Cara Que show, meu irmão Mas obrigado Por ter me trazido aqui Parque de exposição De meio de silândia Aqui no Pará Aqui no Pará Aí, ó Estamos a quantos quilômetros De Altamira? 90 quilômetros E de Santarém? 108, não 360 360 de Santarém Aqui, ó Olha só Multiplica Ele que fez tudo, cara E em cima é chapa de concreto, irmão E não tem um trinco Não, homem É só ouro